Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma encomenda. Bom, vou falar aí por quanto que eu vendi. Aqui vai ser um tapete e aqui vai ser uma tampa do vaso de um modelinho que tem passo a passo no canal. Se você gostar, tá bom? Já se inscreve e aproveite o passo a passo. Quero mostrar aqui pra vocês esse artesanato, gente. Olha que gracinha. É uma florzinha aqui, ó. Eu não sei o nome dessas pétalas aqui de acrílico, né? Não sei como que chama. Aqui é uma miçanguinha. Aqui é um tipo de folhinha que foi colocado pra enfeitar. Eu ganhei de uma pessoa que aí eu coloquei aqui no vasinho de flor, né? Ficou muito bonito. Mais uma ideia de artesanato pra você trabalhar, tá bom? Então, aqui vou estar confeccionando esse joguinho com duas peças. É de uma cliente que já veio comprando aqui aqui no canal. Ela comprou dois tapetes. Muito bonito, que é pra combinar com a tampa do vaso que ela já tinha comprado. E agora, ela encomendou mais um joguinho comigo. Os outras peças aqui, gente, eu vou deixar no final da tela pra vocês assistirem, tá bom? Se você não viu esse vídeo dessas lindas encomendas aqui, tem mais uma dessa cliente. E eu vim compartilhar com vocês. Eu falar por quanto que eu vendi, tá bom? Então, já deixa o like no vídeo. Vou subir o trabalho. Volto aqui com eles um pouquinho mais adiantado pra mostrar pra vocês. E agora, mais uma etapa vencida. Consegui aí terminar a base do tapete. Pro tapete, eu subo aqui nove carreiras. E a tampa do vaso, eu subo sete carreiras, tá? Vou deixar aí no alto da tela o tamanho que ficou a tampa até agora. Com a base da cor crua aqui, com sete carreiras. E o peso que ficou até agora, tá bom? O pico de acabamento, ele cresce o trabalho, uns 14 centímetros ainda do lado. E eu vou fazer aqui na cor rosa pink. Vai ficar muito bonito, é a primeira vez que eu faço essa cor. E aqui o tapete, gente, eu vou deixar aí no alto da tela também o tamanho que ele está até agora, tá bom? O peso que ele ficou, tá bom? Vou iniciar aqui o bico de acabamento. Vou falar por quanto que eu vendi. Já peço aí, gente, dá uma olhadinha. Se você não deixou o like, clica no like pra mim, tá bom? Deixa o comentário também, que eu gosto muito de ler os comentários e responder. E o crochê, gente, tem um lado ruim do crochê, né? Lado bom e lado ruim tem de todas as coisas que vamos fazer na vida, né? O crochê é maravilhoso, é uma companhia, né? Você consegue fazer pra vender também, enfeitar o seu lar, dar de presente. No entanto, esses movimentos repetitivos que a gente faz, toda crocheteira, acaba aí, gente, prejudicando um pouco a saúde da mão, do ombro, do cotovelo, da coluna. A gente fica também bastante sedentária, né? Porque é muito tempo sentado fazendo crochê. Esse é o lado ruim do crochê, gente, pra mim, né? As dores chegando, você tendo que fazer a encomenda, né? Porque assumiu o compromisso. Então, a gente tem aí que realmente estar analisando, né? Indo com calma e tentando procurar e melhorar de todas as formas, né, gente? Se possível, acompanhamento médico também. Acompanhar aí nessas produções que toda crocheteira tem, que é um pouco aí um viciada no crochê, né? Além de ser, às vezes, pra muita gente, uma necessidade, né, gente? Então, peço a Deus que abençoe a todas, né? Que possa dar muita saúde pra mim e pra todos que estão ouvindo, né? E vai assistindo os vídeos aqui no canal. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês não tenham problema de saúde, gente. Porque o crochê, movimento repetitivo, né? Causa danos na saúde. Não só o crochê, como qualquer outra profissão, tá bom? Né? Porque a gente faz crochê que a gente vai ter problema, tá? Mas, no entanto, a gente tem que ir cuidando dos nossos limites pra não adoecer, tá bom? E, reforçando aqui, gente, toda profissão, movimento repetitivo, causa algum dano pra saúde. Então, vamos cuidar, pesquisar e ver o que a gente pode fazer pra melhorar e não ficar doente, tá bom? Agora, já volto aí, né, com as peças prontas. Tô dando pra encomenda pronta pra falar pra vocês por quanto que eu vendi. Foi uma venda aí no Mercado Livre, tá bom, gente? Gente, eu abri um site, mas ainda estou aguardando aí sair a venda nesse site. É muito difícil as pessoas confiarem em site, né? Preferem aí Mercado Livre, Shopee, Allocet, né? Magazine Luiza, onde eu também vendo. Porém, gente, quando eu vender aí no meu site, além de estar vendendo mais barato, eu ainda consigo ganhar um pouco mais. Porque essas plataformas de venda, né? Leva uma comissão muito grande. E no caso do Mercado Livre, então, que acima de R$79,00 eu tenho que pagar o frete pro cliente. Então, acaba diminuindo mais ainda. Mas é assim que eu consigo vender, gente. Venda direta, raríssima. Vendas eu faço. Minha venda é mais pra fora. Eu sou de São Paulo, né? Minha venda é mais pra fora aqui de São Paulo também. Na região aqui de São Paulo também eu vendo, mas tudo em plataforma aí de venda. Tá bom? Então, aproveite o passo a passo no canal. Agora eu faço a redinha aqui direto. No passo a passo eu faço em cordão, né? Pra pessoa amarrar. Eu acho mais bonita assim, gente. Cordãozinho direto, tá bom? Então, ficou muito lindo. A cor pink é um tapete pesado. Porque embora aqui seja seis, né? Mas aqui na beirada é oito. Então, ela deu um peso no tapete. E ela é um tapete que vira certinho. Tá bom? Aproveite o passo a passo. Inclusive, tem aí a caixa acoplada, porta-papel higiênico. E o tapete U desse modelo, gente, ele é lindo. Porque o tapete U, fazendo propaganda, né? Eu tive a ideia de fazer assim, ó. Ele como se fosse um tapete pequeno ou uma tampa do vaso. E acrescentei os pés aqui. É lógico que tem uma contagem toda especial pra fazer os pés, né? Não é tão simples assim quanto parece. Mas a intenção é um tapete oval deitado com os pés do tapete U pra cima. Muito bonito esse tapete U, gente. Nesse modelo. Tá bom? Vale a pena aí você dar uma olhadinha pra ver se você gosta. Inclusive, um recadinho aqui pra vocês. Está separado por playlist no alto da tela. Tá bom? As pessoas, às vezes, não sabem, não conhecem. E fica aí quebrando a cabeça procurando onde está o passo a passo, gente. Dá uma olhadinha no alto da tela. Os assuntos separados por playlist. Tá bom? Então, essa venda aqui foi no Mercado Livre, né? Mais um recadinho que eu quero dar. Agradecer aos membros do canal de coração, gente. Antes de falar o valor aí, né? Antes de falar o valor, o pessoal já sai correndo do vídeo. Mas antes eu quero mandar um beijo especial pra todos vocês que são membros aqui do canal. E a todos vocês que estão assistindo até aqui no finalzinho comigo. Dá uma olhadinha se você deixou o seu like nesse vídeo. Tá bom? Eu agradeço. O valor, gente, que eu vendi essa encomenda. Tá bom? Vou deixar aí no alto da tela. Foi uma venda no Mercado Livre. Que leva bastante comissão da gente, né? Então, o primeiro valor que apareceu no alto da tela é o valor que foi vendido. E o segundo valor é o valor que fica, pra mim, está cadastrado assim. Um joguinho de duas peças, tá? E tem aquela desvantagem que acima de R$79,00, o Mercado Livre, ele cobra o frete de mim. Uma parcela do frete, né? De mim. E acaba me sobrando menos do que eu vender individualmente o tapete, individualmente aí a tampa do vaso. Mas eu estou aqui em casa, gente, trabalhando com o que eu gosto de fazer, né? Cuidando de tudo e ainda lucrando um pouquinho aí com o crochê. Muito obrigada por deixar o seu like no vídeo. Um beijo pra todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho